Fala galera, beleza? Aqui é o Trujdemostris Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou continuar aqui na minha saga, na série, se você não viu Vai aqui embaixo, tá todos lá Todos os outros vídeos sobre a faixa branca, o significado A faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom e a faixa preta Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a faixa coral no Jiu Jitsu Que é a preta e vermelha Pessoal, nessa faixa o praticante já não é mais professor Agora ele é mestre no Jiu Jitsu Ele já tem uma longa caminhada no Jiu Jitsu, pessoal Então porque ele já passou por todas as faixas Até na preta, que é a realidade maior, que é a jornada maior Beleza? Então, assim, até chegar na faixa coral, no caso Chegar na faixa coral vai ficar bem mais tempo Até pegar a faixa vermelha e branca e a vermelha Mas aí eu posso fazer outro vídeo mostrando o significado dessa, beleza? E também esse vídeo já vale pela faixa branca e vermelha também Vou fazer qual o significado da faixa coral e da faixa branca e vermelha E no próximo vídeo, pessoal, se vocês quiserem, eu faço da faixa vermelha Assim eu vou fazer, mas eu posso até fazer outro vídeo Mostrando também quais são as faixas vermelhas no Jiu Jitsu Pessoal, a faixa coral é uma faixa bem importante, igual eu falei Porque você já é mestre no Jiu Jitsu Beleza? Você já teve uma longa jornada Já viu praticamente tudo no Jiu Jitsu, pessoal Tem uma boa bagagem Então, igual eu falei, você não é mais um professor no Jiu Jitsu Porque uma faixa preta é um professor no Jiu Jitsu Mas quando você pegar coral, você já é um mestre Então você vai carregar um peso, assim, um peso entre aspas De, tipo, já ter vivido muitas situações no Jiu Jitsu, beleza? Já vai ter formado novas faixas pretas, praticamente Então, lógico, você vai chegar já numa idade avançada Com certeza mais de 50 anos, ou 60 no caso Então, você já vai ter uma longa jornada no Jiu Jitsu Beleza? E também na faixa preta em si Quer um exemplo de uma faixa coral, pessoal? Mestre Sérgio Malibu Pra quem não conhece, tem um canal no YouTube Tem até uma entrevista dele aqui no canal também Que a gente fez junto Tá aqui na descrição, beleza? Se quiser ver, acessa lá Então, vocês podem ver, pessoal É um exemplo de um mestre Sérgio Malibu Ele tem uma longa jornada, pessoal Já tendo o Rickson Grace, o Mestre Ross Grace, o Hélio Grace Praticamente viveu na nata do Jiu Jitsu, né? Nos anos 80, 60, 70 Se você ver aqui, cara que consegue atingir a faixa coral Ele já tem uma longa jornada no Jiu Jitsu, pessoal Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal Sem contar também que, tipo Lembra muito a cobra coral, né? No caso, que é vermelha e preta Tem uma tirinha vermelha, uma tirinha preta Então, é praticamente parecido com a cobra Então, é uma faixa que era perigosa Porque o cara, tipo Ele não vai mais usar tanta força física dele Ele vai usar a técnica, beleza? Pô, lógico Tem caras que chegam bem Com 60 anos na faixa coral Mas, cara, nós já tem uma idade avançada Ele não consegue, tipo, rolar pau a pau Com uma faixa preta Uma faixa roxa de 20, 30 anos Lógico, tem casos em casos Tem cara que, tipo Com uma idade avançada Consegue ter um bom rendimento Mas, na melhor dos casos Ele já não vai gastar tanto o gás dele A energia dele Ele vai usar a técnica Vamos supor Pô, um cara novo Vai querer ir no gás Tipo, passar Ele vai usar só as técnicas, tipo Quando o cara querer passar Vai dar uma chave de braço O cara nem vai ver Pude até um Outro pensamento no Jiu Jitsu, pessoal Beleza? Então, isso aí Esse foi o fim de hoje Foi o significado da faixa coral no Jiu Jitsu Beleza? E também a faixa branca e vermelha Junta as duas, né? Porque tiver uma graduação perto Uma da outra Então é praticamente O mesmo significado Beleza? Não precisa fazer o vídeo Qual o sino que vai dar A faixa branca e vermelha Beleza? Já junta as duas Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo Já lembrando Se inscreve no canal aqui Ativa o sininho Para não perder meu vídeo Beleza? Também me segue no Instagram E deixa o like Muito importante deixar o like, pessoal Tem a mãozinha aí Só apertar Vai ajudar muito o canal aqui, pessoal Beleza? Me incentiva a fazer muito vídeo Para vocês, certo? E também todos os patrocinadores Do canal que me ajudam Com competições E no dia de treino Na descrição Eu sou o L.C. aqui embaixo Beleza? Tamo junto Osss